E aí Clã Chaldão aqui de novo, a gente está vindo com Shantae and the Seven Sirens, Metroidvania sensacional, Budplest 4, Nintendo Switch e Xbox One Foi um presente aí do nosso parceiro Destino Inexorável, vou deixar o canal dele na descrição E como vocês podem ver tem umas animações fantásticas, a gente está deixando aí de fundo E vamos lá, Shantae and the Seven Sirens, umas sete sereias Algo muito legal sobre este Metroidvania, ele tem várias animações, todas muito bem feitas E eu estive pesquisando, parece até que estão sendo cogitados, é uma série animada Tudo bem, a gente chega numa ilha aí, a Shantae é uma figuraça Está ela dançando no loading, o loading que interrompe a gravação do GeForce Experience, a gente aprendeu da pior forma É um jogo com muito diálogo, quem gosta de conversar vai aproveitar, mas por sorte a gente pode pular e fazer a nossa gameplay totalmente sem muita conversa Hoje a gente pretende fazer a primeira parte, pelo menos uma chefe, pegar um poderzinho Vamos falar com o prefeito A gente recebe essa lista de tarefas, que é tipo umas quests Pode encontrar aqui no inventário, está vendo? Encontre 5 meias gêmeos Não é isso que está escrito, mas é isso que tem que fazer Está aí o mapa E vamos lá Primeira coisa a ser feita Falar com o véio aqui Salvar o progresso Essa cidadezinha aqui, acredito que seja a parte principal do jogo Você vai encontrar onde fazer upgrades, de curação, restaurar energia, salvar e fazer compras Também tem itens que você compra A gente encontrou a primeira gênio Agora vamos para a próxima As próximas são 4 Mais 4 As telas de load normalmente são mais pesadinhas Mas não tem problema, não chega a incomodar A Shanté, ela tem uma cabelada que ela dá E ela também dança, olha E ainda não vai usar isso A gente só tem a dança, mas não necessariamente faz alguma coisa com ela Os primeiros inimigos Inimigos dropam itens, coraçõezinhos e dinheiros Aqui o véio O jogo não salva sozinho, você sempre precisa encontrar esse véio para salvar Os inimigos são todos muito bonitinhos Imitei todo tipo de item Aqui a nossa primeira amiga gênia Primeira não, segunda Burrice A gente encontra inimigos um pouco maiores Mas nada tem medo Só tem tamanho A gente encontra nossa terceira amiga gênia Só vamos, só vamos Ela tem bastante HP Mas cada inimigo dá uma proporção de dano diferente Então É preciso ter cuidado Aí o que acontece A gente volta no véio Vou dar uma ajustada Na minha câmera Porque a gente está com a cabeça bem na frente Dos nossos diamantes A gente já vai para a última parte Terminar de encontrar gênias Meia gênias Meio gênias Não existe meia Não existe sim Aqui a gente já encontra mais uma E aqui é a última Última gênia Aqui é meio zumbi também Interessante, né Proculemos a lista E já vamos voltar automaticamente para a cidade Não precisa fazer nada Agora a gente vem aqui pro Poliseu, está todas as gênias aí Tem uma conversa E agora uma animaçãozinha Sempre tem animaçãozinha É bastante legal Os áudios estão em inglês Mas eu acho que é possível ligar a legenda em português Não tentei Mágica As estrelas brilhantes da noite Eles são seu espetáculo Superstores Gênias Muito bem Agora começa o jogo As gênias desaparecem E agora a gente vem aqui ao resgate Muito bem Vamos ao resgate das sereias Não Resgate das gênias Tem essa vozinha aqui falando que a rota está liberada A gente vai passar Vou passar por um trecho aqui com muitos inimigos Dá pra farmar um pouquinho itens Como os cartões Desses bichos E também o atum enlatado que dá um coração Não pode se preocupar muito com o dano Porque Eles dropam um coraçãozinho também Beleza A gente já conseguiu o que queria Vamos sair dessa área cheia de Esses bichos horrorosos Agora a gente pode ver que aqui Tem um card Todos os tipos de alimentos Ganham um poço extra de cura Quando consumidos Então ó Sucesso A gente já equipou E a gente vai comer aqui um atum enlatado Caiu muitos atums enlatados pra gente Pronto A gente já encontra Uma das primeiras inimigas assim Mas com cara de gente Tipo uma mulher lagosta Uns canhão aí As vezes Spamar compensa Aqui não tem nada Mais uma pepita Salvando aí com o velho Eu acho mais um atalho Por debaixo Da plataforma E a gente encontra o primeiro Lula em forma de coração Juntando quatro dessas E voltando lá Numa determinada área Da cidade É possível aumentar o HP Passou do velho salva Pra não perder o progresso Vamos continuar Nossa empreitada Aqui Que é Tentar chegar Primeiro chefe Pegar um upgrade Gameplay hoje é um pouco mais longa Mas sempre é assim Tá aí a tal da Risky Boots Ela aparece no vídeo Como uma vilã E definitivamente é uma vilã Ela estoura isso aqui É uma escotilha Tem uma outra lá pra cima Não sei se mais pra frente A gente ganha algum dano explosivo Deve ter uma área toda a se explorar Como é um metroidvania Tem que ficar tentando explorar O que temos aqui Sala de contorcionismo Para se teleportar A gente pode ir pra outros lugares Pra cidade E voltar pra cá Tava escrito contorcionismo Dá uma olhada pra cá Já veio aqui Já aparecem inimigos novos Se eu tiver uma queixa desse jogo Talvez seja as telas de Ludin O Ludin dele é meio cruel Talvez se eu colocasse no SSD Teria sido mais prudente Tanto de dano que eu tive que dar nesse slime Na brincadeira Mais uma animação São pequenas animações Mas eu acho um toque interessante Tio ficou lá Aqui não tem nada pra ser feito A gente não tem esse upgrade pra perfurar O solo Um bicho que dropa Com poucos cartões Já pode usar É esse caranguejo Acho que do céu não me engano Dois cartões Sabia que varava não Cartão da aranha E um hambúrguer também Outro secreto Essas cavernas A gente não tem como passar ainda Tem mais alguma coisa ali escondida Mais cristais Sempre salva E o jogo não salva automaticamente Não se esqueçam disso Porém jogar Shantai O nenê do vizinho Tá participando também Na gameplay Está chorando fortemente Beleza Beleza Tipo um pordal Toca de Nenufar Nossa Tamanho das lagostas Monstro lagosta Assaltadora Aqui ó A gente pode equipar Caranguijos Só um Velocidade de engatinhar Agora a gente engatinha Muito mais rápido Porta fechada Porta fechada Como todo bom Metroidvania Uma área De inimigos Bem curtinha Por sinal Baixa essa corda Rapaz Conseguimos uma chave Vamos abrir já Aquela porta Foi fácil Foi muito mais fácil Do que a gente imaginou Cartão monstro morcego Ali tem algo Que a gente não alcança Mas provavelmente Vai alcançar Muito em breve Um cartão de caranguejo Não sei se dá pra vender Igual dava pra fazer Igual dava pra fazer Um jogo Como é que chamava o jogo Que a gente jogou esses dias Bloodstained Bem enjoado Esse bicho Vemos um caranguijo Dourado Mais uma chave Olá A Jax Sabia que tinha algum lugar Aqui Uma Saída Encontramos o mapa Eu não lembro de ter pego isso O que que tem no mapa Ah que legal Mostra a área toda Mas a gente já tem Save O que que isso aqui faz Vamos abrir a porta aqui Tipo um leve puzzle Bem de leve Quase Tomar um dano aí Muito à toa Tem mais um coraçãozinho aqui Uh que bom hein Continuar com a brincadeira Um caranguejo dourado Uh chefe Risky Tá bem Vamos enfrentar A Risky Boots Oh louco Estamos tomando um dano Medonho Fando a coisa Incomplicar muito A gente vem aqui Ó Come uma lata de atum Perfeito Ela regou Ela regou Regou em Risky Boots Eu comecei a falar No Bloodstained Que os cartões extras Você podia vender Né A gente provavelmente Vai pegar a nossa primeira habilidade Tudo indica que sim Você está berrando isso Olha Temos o Tritão do Impulso Uma moeda de fusão Olha que bonitinho A gente vira tipo um Um bichinho E agora a gente consegue subir pelas paredes Chegar a áreas Antes inalcançáveis Sucesso Agora a gente olha o mapa De onde a gente pode ir Que a gente não conseguia antes Ó Um coraçãozinho Coraçãozinho Ou Lula em formato de coração Falta só mais um Vamos olhar o mapa Sucesso Eu acho que a gente tem que ir pelo lado direito Fazer Fazer tudo necessário Por algum motivo Esse aqui Não Não deu nada Não Tomou dano O que que é isso Toma Mais uma chave Ixi Certinho Emprostar Se eu der o derch Será que dá dano? Dá dano Pulou 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 Pela Barça guarda Aí Vamos dar uma olhada No mapa Um forte indício Que é a chefe Pela frente Com certeza eu quero salvar o progresso Vamos ver? Agora uma animaçãozinha É a primeira sereia Bem legal a animação, né? Muito bem, sereia de nenufar algas tomando banho de solo Muito bem Aqui a gente tem que jogar ela pro sol Assim que ela começa a tomar sol Tem que ir batendo no corpo dela É um pouco enjoado Porque as plataformas nem sempre saem Na altura que a gente quer Tem que ter muito cuidado com isso também Derrotar esses cachorrinhos o mais rápido possível Tem que ter uma certa dificuldade E pular nas plataformas Quase, quase Ela não dá dano se você subir nela Derrota até que rápido Vocês entenderam que tem que apertar o botão Pra colocar ela no sol É isso que tem que fazer, tá? Não sei se eu falei Acho que eu não Feito o capítulo Concluído o vídeo Vamos ver o que vai acontecer Onde ela vai? Tem mais alguma animação A gente salva durante o load Esse veio Não dorme no serviço Você conseguiu? Bom Muito bem Feito Conseguimos um upgrade Derrotamos Uma chefe de verdade Uma subchefe Termitamos uma área intermediária Eu acho que é isso Tá bom por hoje, né? Vocês gostaram de Shantae? In The Seven Sirens Deixe o seu like Se inscreva no canal Dá uma olheir nos nossos vídeos A gente joga Jogos indie, Metroidvania Recomendações E Indicações Mais uma vez Esse jogo foi um presente Do canal Destino Inexorável Vou deixar na descrição Dá um pulo lá Conhece o canal dele É bem legal Deixe um comentário pra gente A gente sempre gosta Lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade